Vejamos como agendar uma publicação na sua página de Facebook. Poderá ser útil para gerir a sua página. Começamos por seguir todas as etapas usuárias. Introduzimos e selecionamos os conteúdos. Ao invés de publicar de imediato, clicamos no ícone em forma de relógio localizado no canto inferior esquerdo da área para publicação. Adicionamos o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos. Por último, clicamos em Agendar. Aguardamos uns instantes. A nossa publicação foi agendada. Podemos verificar e sair. Ou conferir o registro de atividade para, no caso de desistência, eliminar ou alterar opções. A sua publicação está agendada. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti